Olá pessoal, tudo bem? Nós somos da loja Breeze Store, só fazendo aqui mais um vídeo demonstrativo dessa mala de viagens que chegou aqui para nós. É uma mala da Denlex, como você pode ver aqui, marca de referência, marca de qualidade. A referência dela, deixa eu só dar uma confirmada aqui, é MA0563, como pode ser visto aqui no vídeo. Então é uma mala muito bonita, nós temos ela nessa cor rosa, nós temos também outras cores disponíveis. Vou mostrar aqui para vocês o detalhe, os detalhes dela. Vou fazer até um vídeo rapidinho para não ficar muito enjoativo e você conseguir assistir o vídeo tranquilamente. Então as rodinhas são 360, são duas alças aqui, dois zíperes, que você pode colocar um cadeado aqui depois para fechar. Só peço desculpas aí pelo barulho de cachorro, de moto, porque aqui na rua tem bastante motoqueiro fazendo essas entregas do iFood e tem muito cachorro. Então fica uma latição danada. Estou mostrando aqui para você também, tem essa alça aqui, deixa ver se eu consigo levantar, gravar e filmar com uma mão só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o tamanho da alça. É uma alça considerada consideravelmente grande. Além disso, tem aqui a parte do cadeado de segredo, que você pode escolher aqui a senha da sua preferência. E na parte de dentro, como você pode ver, deixa eu afastar um pouquinho aqui para você conseguir visualizar melhor. Nós temos aqui essa parte aqui para prender roupas, está vendo? Além disso, tem um fundo falso aqui, ó. Eu não vou abrir agora, mas dá para você entender que aqui é um fundo falso. E além disso, tem o outro aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então assim, é um... É uma mala grande. A gente vai colocar as medidas aqui na descrição. Qualquer outra dúvida que você tenha, nós estamos à disposição, tá bom? Já está disponível no nosso site. Também nos sites, nos sites das lojas que nós vendemos os nossos produtos. Qualquer dúvida que você tenha, nós estamos à disposição.